Eio Ei Pinho! Ah! Toda Florendal! Por acaso não viu? Se ais Waaaaane Pinho! Deinhou! 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 Ionho! Jovem! Eu não sei jogar iôôô! Me ensina! Não! Fogo é o RBRB! Eu tinha que ser a droga do chá! Só não te dou outra fú... O senhor gostou? Mas que belezura! A quem o seu pai vai declarar guerra? A todas as crianças do mundo! É melhor eu me mandar! Sivast! Vamos brincar! Estamos em guerra! Assista! Guimarães! NÃO 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 POR FAVOR NÃO ME MATE! O que que tá acontecendo? Olha, é muito cis! Agora há pouco eu vim falar com o Chachi, então... Babá, não me diga que tava falando, Chachi! Sobre o que tá falando? O que? O que? Walk in your town and I post on your block, like what o... NÃO METI! NÃO METI! Walk in your town and I post on your block, like what what you had and what what you got? Será que ainda não estou acostumado a receber as pancadas que a vida me dá? Mas a culpa foi dele, porque ele que... Olha assim embaixo, sabe que... Xuxa! Já teve outra vez que ele paga! Papajinho! Papajinho, meu amor! A pessoa já vai tofrentar, mas não já vai passar! Toma! Agora sim, meu bem, ó! Nossa, eu nunca vi você desse jeito! Isso é jeito de tratar o cunhado! Walk in your town and I post on your block, like what what... CHEGA! Escuta, e se a gente fingisse que era... PINAS! Vem, empresta aqui! Não, 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 não! Criança não deve brincar com... NÃO METI! Nunca!